Vai, vai, vai Sério mesmo, Búzio? Vai, meu, vai Um, dois, três e foi Ah, não Peraí disso Vai, vai, três, dois, um Olhos pro alto, varoa Olhos pro alto, varoa Por quê? Porque hoje tu tá salva Tu tá salva, tu tá salva E agora eu vou contar os seus direitos Do teu direito De orar, teu teu direito De louvar, teu teu direito De orar, de te louvar e de adorar Também tenho o direito De ficar ungidinha Ficar ungidinha Ficar, ficar ungidinha Ficar, ficar ungidinha Ungidinha, ungidinha Amém É, valeu aí, Lula